E a Interarte continua em Arasatube. Pra quem ainda não visitou o espaço, tem que correr, viu? O evento termina no domingo. E até lá, dá pra curtir muita cultura e artesanato. E não é só pra passear, não. Dá pra levar pra casa algumas boas lembrancinhas. Rapaz, tem dias que a Interarte tá por aqui. E se dependesse do tempo pra fazer este ponto de crochê, com certeza seria uma vergonha pro artesanato. Mas olha, essa arte aqui não é minha. Mas eu tenho o prazer de apresentar quem é a dona desta peça tão bonita, que mais do que está sendo exposta aqui na Interarte, está sendo vendida. Porque a arte dessas mulheres que fazem essa cultura ainda permanecer viva. Pra aprender o crochê, é passado de mãe pra filha? É, eu aprendi com a minha mãe. Um quinto de ano que eu tinha, quando eu aprendi com ela. A União de Todas e a Interarte, pelo menos esse espaço aqui, ajuda e motiva também? Muito. Maravilhoso. Eu acho que é muito importante isso. Muito bom. E é uma oportunidade que nos dão pra gente poder participar, divulgar nosso trabalho. Gente, todo mundo que gosta de comprar, ainda mais artesanato, tem que ter um tempo pra você relaxar, pra você pensar, hum, onde é que eu vou comprar outras coisas? Aí se você para, vê um tapete fofinho, um monte de almofada, aí minha amiga, aí você só pensa assim, aonde mais que eu encontro? Aqui, ó, na Interarte. E aqui tem uma opção, tanto de tapetes, quanto de almofadas, estampas, desenhos, técnicas, de como amarrar. Você pensa assim, não, Priscila, mas é um tapete. A dona de casa gosta de uma decoração, gosta de combinar tapete com o sanitário, com o bidê, com tudo. Eu também gosto, por que não? Preço também dita, conquista o cliente na hora de levar, vai fazer a diferença? Com certeza. Além da qualidade, também chama muita atenção, né? Sabe aquele ditado? Quem não é visto, não é lembrado. As meninas do artesanato, da associação, aqui do Interarte, sabem muito bem disso. E elas ficam em cima dos clientes. Passou por aqui, o convite já é feito. Tudo para conhecer os artesanatos, o trabalho das meninas, pra gerar venda, pra gerar movimento. E é isso que está acontecendo neste shopping de Aracatuba. Uma transformação no quesito de vendas. Quando a gente fala em transformação, pode estar numa semente. O que vocês estão vendo aqui é o símbolo da tribo Pataxó. É a semente do pau-brasil. É o símbolo de tanta exploração no nosso país, tanto quanto exploração, tanto quanto preservação. O cocar não é meramente decorativo. Tem simbologia, tem recado. É da importância da aldeia. Aqui na Interarte, nós temos um representante dessa aldeia, a tribo Pataxó. E eles começam com uma oração, tão bonita de se ouvir, quanto pra refletir. Saindo da aldeia dos Pataxós, passando pelo Rio Grande do Sul. Hum! Chima bom! Tudo isso a Interarte te proporciona. Você visita vários lugares em poucos passos. Sabe aquele filme que tá todo mundo querendo assistir? Do tapete mágico, que leva a gente lá pras Arábias? Pois então. Não se deixe enganar, não. Se você tá em Aracetuba, tem um lugar onde você pode conhecer esses tapetes muito melhor do que das Arábias. Tapete manual, feito aqui no Brasil, 100% brasileiro. E a direção só tem uma. É pra lá. E é pra lá que eu vou. Vamos, tapete! Vamos, me leva pra lá, tapete! A Interarte nasceu em Aracetuba e conquistou o Brasil Mundo. Ela é um evento que é lei oficial da cidade e agora está se transformando de evento para o Instituto do Bem. Nós estaremos, a partir de 2020, transformando a Interarte num Instituto de Valorização da Arte e da Cultura. A Viagem de Alba está em Aracetuba e conquistou o Brasil Mundo. E agora está se transformando de evento para o Instituto do Bem.